e fala aí galera mano sejam muito bem vindos aí a mais um vídeo dessa vez é mais um vídeo especial especial de 5 mil inscritos cara esse vídeo que eu fiz um negócio bem especial mesmo tá ligado então peço a você que pega um negócio para tu comer aí para tu beber porque vai ser um vídeo meio grande então vocês vão conferir aí roda a introdução aí produção voltando aqui galera e mano vocês estão vendo aqui essa cadeira ela não vai estar aqui só de enfeite não cara eu preparei aí um convidado especial mano que ele ele nunca apareceu nos vídeos tá ligado mas eu queria que ela aparecesse aí porque ele tá sempre me ajudando com o canal então produção 321 vocês vão jogar aqui o cara muito especial 321 aí mano o giga e aí passei beleza e apresenta aí e aí galerinha beleza a gente vai aqui não fazer o vídeo especial vai ser ele aqui vai fazer um negócio meio que um jornal tá ligado tô tentando fazer isso aqui o mais profissional possível vai ser sabe que o negócio é armado ou mesmo tentando ser profissional e o bagulho é louco e mano primeiramente eu queria agradecer aí a toda a galera que tá me acompanhando é mano tem muitas e com isso de ficar em poucos poucos meses cara eu tenho assim que eu paro ali não acredito tá ligado eu sabia que eu ia chegar essa meta mas não tão rápido assim velho então eu mandei eu fiquei bem surpreso mesmo o dia também a gente ficou bem impressionado com essa quantidade de inscritos e cara eu tô vendo que a galera tá gostando do meu trabalho só motivação muito grande para mim e eu já queria agradecer aqui a você que tá aí do gostado tá me assistindo cara muito obrigado se você pensa é uma coisa que eu quero sim utilizar cara se você pensa que você é só mais um é por exemplo você deve pensar se a mãe tem 4.999 inscritos ainda mano ele nem tá aqui sou eu cara eu sei sim eu sei que ainda lá que os likes no meus vídeos eu sei quem é que tá mais atuante nos meus vídeos comentando eu mandei eu sempre mais ou menos tem uma noção quem já comenta todo vídeo ainda lá e quem dá o favorito não pensa que você é só mais um cara você assistir e se der uma exibição só já me ajuda cara então você que tá aí do outro lado é importante mano então a tudo que você fizer você vai estar me ajudando beleza é outra coisa aí agradecer aos meus parceiros aí que me ajudaram a fazer algum começo no meu canal aí que é o rafael caveira o grupo não tenta aí comigo é e cara eu tô muito feliz é sério muita galera que eu pergunto não estou aí mas não muda cara você quando tiver tem inscrito não muda cara fica a mesma pessoa para isso aí vocês vão tão que se preocupar é muito vocês sabem não quiser ver quando eu tenho vídeo de 100 inscritos eu tô com 5.000 hoje eu sou a mesma pessoa cara não é não é muito escrito que vai fazer mudar que você é a mesma pessoa o que pode mudar eu posso falar mano é minha atenção com os inscritos porque por exemplo agora antes eu tinha 100 agora eu tenho 5.000 mano para dar atenção então eu posso eu posso falar menos eu posso não responder porque é muita gente mas é principalmente já puxei aí é o conteúdo além você não mano o assunto de comentários para de responder eu vou sempre tentar responder comentários mano tempo que eu tive com 100 mil inscritos eu vou tentar responder todos mesmo que não dá mas eu vou tentar e cara é isso aí galera muito obrigado de verdade esse vídeo aqui não vai ser só a gente tá agradecendo vai ser vocês vão ver se preparem aí foi por isso que eu disse no começo pega um negócio para comer para beber e e quer falar alguma coisa aí liga galera quero agradecer a vocês aí que estão a gente tem que me inscrito aí no canal do Splat & Play a galera aí do plan informa o nosso plan de Splat & Play e deixa um salve aí para ele liga e para o rafael marcelo parceiro e também agradecer até hoje nós pelo vídeo que ele fez de agradecimento ao meu parabéns aí e a galera também que mandou os parabéns falou moleque o moleque é falador demais aí mas beleza galera é isso aí mano agora a gente vai fazer meio com a retrospectiva do canal para não ficar um negócio lá a gente vai dar cena aqui então roda aí produção o primeiro vídeo do canal vocês vão ver como sou bem no bom lá bem bem quieto com o salão embaixo então roda aí bt e aí galera beleza aqui tá falando é o Strater sejam bem-vindos aí é o meu primeiro vídeo do canal é eu tô trazendo aqui um game play no mapa visão aí galera vocês viram eu não sou bem cabulado né não amiga então tá falando de baixo que vem cabulado mas eu quase não jogava na sua direita mas vocês viram aí um trechinho esse aí foi quando eu comecei no YouTube cara rapaz já faz alguns meses eu não contei dessa vez mas eu roda aí também o primeiro vídeo que eu fiz com o Giga Lima roda aí mano fala aí galera sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e galera do vídeo de hoje aqui cara tô trazendo a game play número 5 eu acho que é número 5 não tenho certeza hoje eu tô aí com dois convidados especiais se apresenta aí liga e aí galera beleza já comecei morrendo mano se apresenta aí João aí você ensina aí cara o vídeo com o Guilherme velho o bicho era velho eu tava lá velho que nem eu cara é normal isso aí é essa aí foi algumas retrospectivas do canal outra coisa galera que eu queria mostrar também mano uma coisa que eu fico olhando aqui pensando roda aí o meu primeiro vídeo agradecimento não primeiro não mãe eu acho que foi o primeiro vídeo mostrando o rosto mano roda aí para você ver que bagulho doido eu só respondendo a resposta só gostando meu rosto da roda aí de telefone cotosco mano e para aí galera beleza aqui tá falando é o estrói tem sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo e galera cara eu tô muito feliz mano sério tô muito feliz a gente tá aqui no vídeo especial de 500 inscritos aí começar vocês promessa dívida né cara eu prometi aí que ia mostrar o rosto vídeo é nos vinte e quinhentos inscritos vocês viram lá para lá de uma primeira pergunta muito tosco isso velho agora vocês já viram aí vamos rodar aqui agora vocês se lembra galera aqui eu acho que foi de um vídeo de mil inscritos eu prometi que eu ia eu ia trazer uma uma peladinha eu jogo bola ali em cima com os moleque até com o Guiga Lima e eu ia trazer um vídeo lá mostrando como a gente jogando e tal eu não trouxe um vídeo inscritos mas dessa vez não vai escapar a gente fez uma pelada lá e durou uma hora mais ou menos ou mais foi mesmo por aí mas é eu vou colocar em alguns três trechos mano que marcaram aí o jogo esse menino aqui que ele manda eu desconto dele no classifinal ele desconto de mim no futebol vai ó roda aí para começar e estrói perdendo um gol cara a cara você vai roda aí roda aí vocês viram eu pedindo gol cara a cara agora para mim para mim desastroação boto o próximo aqui Marrendo um gol aí, bota esse E mano, agora A hora mais fantástica Vocês vão rir demais Primeiramente, desculpa aí pela gravação pelo sonho é porque eu tava gravando direto no celular, mas é a hora mais fantástica, a hora da queda do Black Ninja, mano, vocês tem que ver isso aí, a M Ninja é um cara que faz isso, de vez em quando ele tá participando aí dos vídeos comigo, bota ali a queda pra você ver a queda dos garotos, mano, roda aí, velho. Nossa, velho, meu Deus, mano, vocês viram aí, teve um menino lá na hora quando ele caiu, o moleque falou, olha aí, dá pra botar das 20 cacetadas do Faustão, mano, eu não aguentei não, velho, na moral, mas foi esse aí o vídeo especial, galera, vocês viram aqui que foi um bagulho bem trabalhado, a gente teve que meio que montar um cenário, então eu peço aí a tua colaboração, pera aí, mano, não liga o vídeo agora que vai ter make-off, vocês acham que eles vão dar uma risada, umas risadas boas, e eu queria agradecer de verdade a todos vocês aí, né, não liga, e mano, eu peço aí que deixa teu like, vai me ajudar muito o vídeo especial, peço assim, compartilha com teu colega, mostra aí, mano, olha os três que chegou a 5 mil inscritos, dá pra lá o vídeo pra ele pra dar uma olhada, já me ajude muito, é, compartilha com teu Facebook, meu Facebook, meu Twitter, tá aí na descrição, se você gostou mais ainda, assistiu nesses vídeos, meu favorito, se você é doce, se inscreve aí no canal, fica, se espere aí o alô final, falou aí galera, beleza, um abraço aí a todos vocês, e continue dando like, comentando aí o nosso vídeo aí, estamos juntos sempre, falou, é isso aí galera, fica aí com make-off, fui, bota assim ó, assim ó, 3, 2, 1, valeu! Galera, ó, terminando aqui o vídeo, só pra assistir o nosso, ó, que cara que a gente tava gravando, ó, fone de ouvido, ó, isso aqui é o fone de ouvido, o meu celular, eu fiz aí ó, um microfone de labela, aqui ó, eu torei aqui ó, tudo digo, eu torei, pá aqui ó, você viu, o bagulho aqui é amador. Tchau! 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 Tchau!